Sempre sonhei em te levar para o Acá Por um anel no teu dedo e jurar amor pra sempre Olha só pra ti, amor, que não é mais linda, mais linda És o presente que Deus me deu, o melhor que me aconteceu Homem mais feliz sou eu És o presente que Deus me deu, o melhor que me aconteceu Homem mais feliz sou eu Sobe